salve salve família tudo beleza mais um vídeo aqui no canal e para o vídeo de hoje a gente vai estar respondendo as suas dúvidas rapaziada então eu sei que passei bastante tempo sem tá fazendo vídeos como esse mas eu vim aqui hoje fazer um vídeo como esse para tá alegrando vocês né porque claro que é sempre bom ter uma interação entre o produtor de conteúdo e quem vai estar assistindo né então é para o vídeo hoje é justamente isso eu vou tá esclarecendo algumas dúvidas que você tem vocês têm no caso e o bichinho que eu queria estar mostrando hoje para vocês um pouco mais era o shake né galera que é sinceramente é um animal que eu também sou muito apaixonado por ele chegou aqui bem arisco rapaziada ainda hoje ele é meio arisco mas o bicho ele é lindo e eu botei o nome dele de shake porque sinceramente eu acho ele muito chique sabe o bicho é lindo galera linda ele tem uma performance linda parece que parece um cavalo cavalgando vocês não tem noção ele parece que tá até marchando quer dizer então é o bicho é sinceramente ele parece mesmo com o shakes lá do oriente médio galera o bicho é lindo lindo mesmo e o bicho tem a performance dele olha a cor do pelo dele preto bem forte vamos dar para vocês deixa eu só pego ele aqui que o menino quer que quer ir para casa dele mas meu filho olha a performance desse bicho galera olha a performance desse animal sinceramente eu acho ele lindo galera e para quem sabe dos gostos que eu tenho por raça o coroado é um dos animais que eu tenho mais assim a preço eu acho muito bonito e ainda mais o bicho dessa cor ele é um macho gente que ele é black tan com branco então também o diferencial da cor dele essa marcação galera então bora começar o vídeo deixa o like aí para fortalecer que é nóis rapaziada bora arrumar 20k que vai ter surpresa hein então é nóis bora então é isso aí né rapaziada antes de começar o vídeo eu queria tá mandando um salve aí para isa mandrake isa mandrake lá de são paulo isa um abraço zão aí muito obrigado por tá acompanhando nosso trabalho sempre eu só agradeço mesmo tem muita gente que eu creio gente que tem até pessoas que ficam com raiva de mim porque eu não mando salve galera é muita gente pra gente tá mandando um salve vocês não tem nem noção é tanta gente que às vezes eu esqueço do nome então é se eu não mandei o seu salve não é por mal é porque tem muita gente eu acabo esquecendo mas é isso aí isa muito obrigado um abraço zão aí viu então é isso aí bora começar aqui a primeira pergunta inclusive a primeira pergunta quem fez foi isa a isa pintura não sei se é a mesma isa que eu mandei o salve mas a primeira pergunta quem fez foi a isa ela fez a seguinte pergunta ítalo eu tenho duas porquinhas da índia e ela tá ela tá achando que uma está buchuda ela falou que tá achando que ela tá buchuda porque ela tá bebendo mais água e ela está comendo mais calma filha e outra coisa que ela também falou é que a bichinha não tá deixando mais as pessoas pegar nela então ela falou que tá achando isso então isa para ser bem sincero é para mim a coisa mais eficaz para saber se tem uma se a bichinha está buchuda ou não ou é ultrassom que você vai ter a certeza mesmo porque é feito o exame vai fazer a análise clínica daquilo e outra coisa é a pa pausão a pa pausão você vai pegar nas bichinha e vai ver se na barriga dela você tá sentindo algum filhote se vocês notar essa bichinha aqui galera já tá com a barriga enorme ó vocês viu que ela deitou né então é no caso uma fêmea buchuda geralmente ela passa o dia quase todo desse jeito ó dia quase todo deitada é no caso dessa aqui gente é porque ela realmente ela é mansa é uma fêmea que sempre foi mansa então é no caso ela deixa a gente pegar nela passa o dia quase todo assim deitada ela fica assim confortável outra coisa que é indício de gravidez é a questão do ganho de peso eu andei pesquisando bastante sobre questão de gravidez em porquins na índia é uma coisa que ainda é bem difícil de você encontrar conteúdo eu andei conversando com alguns veterinários de exóticos certo e uma coisa que eu constatei foi o seguinte no primeiro mês de gravidez da fêmea é geralmente vai ser o mês que o filhote vai se formar totalmente e como assim então não entendi tipo assim o filhote ele vai formar as partes vitais do corpo como a questão de diversos sistemas sistema nervoso é a questão de formar os membros braços é as patas no caso né a orelha as coisas assim do tipo é de um mês em diante vai haver o ganho de peso do filhote o filhote ele vai crescer entendeu ele vai crescer então eu já vi diversos casos de pessoas que só consegue ver se a bichinha está buchudo não após um mês de gravidez e isso é justamente por isso porque o filhote ele passa a crescer com a maior intensidade com mês de vida é no caso com mês de formação o filhote ele já vai estar totalmente formado as partes vitais do filhote e de um mês em diante o filhote ele vai desenvolver mais vai desenvolver a questão do tamanho e do peso entendeu então é essa é uma das características o ganho excessivo de peso também você nota que a fêmea fica assim ó mais preguiçosa ela passa a se alimentar mais ela passa a tomar mais água ingerir mais água e também a questão do tamanho aqui ó vocês podem notar aqui galera ó é porque não tá dando para mostrar para vocês direitinho vocês viram que o filhote mexeu né é praticamente um palmo o tamanho da barra da barriga dessa porquinha índia então daqui já dá para você constatar que ela tá buchuda outra coisa outro sinal que também é bem fácil da gente saber a questão da mama da porquinha a tetinha dela gente quando a fêmea ela tá próxima do parto você nota que a tetinha dela passa a encher de leite então quando você nota você tem vezes que você só toca bem fraquinho já sai leite então aquilo ali já também é um sinal que é bem é capaz da fêmea estar próxima do parto entendeu então é uma coisa assim bem simples é a pessoa vai vivendo e aprendendo né então bora para a próxima pergunta então família pergunta número 2 a próxima pergunta que fez foi wj aquarismo ítalo você já fez o uso do milho hidropônico para os porquinhos da índia na época de seca e a folha de amora você também já usou então é wj é em relação ao milho é no caso o milho hidropônico eu nunca utilizei ainda não utilizei na realidade eu acho que vende praticamente toda a loja de agricultura e o porquê que ainda não utilizei porque geralmente em época de seca eu invisto mais em em feno né nem capim não em feno porque realmente época que não chove aqui na minha região é você não encontra capim praticamente em lugar algum e geralmente as pessoas que têm capim elas seguram porque essa geralmente as pessoas elas criam gado criam gado criam carneiro esses animais assim que também é se desfrutam desse alimento então no caso rapaziada eu nunca utilizei esse tipo de capim esse tipo de milho já utilizei o milho natural realmente é um milho que demora para crescer bem mais é lembrando que eu só utilizo o pé do milho rapaziada não utilizo o milho é no caso milho seco aquele milho pessoal dá para galinha ou coisa do tipo é somente o pé do milho mesmo entendeu então é isso aí em relação à folha de amora eu já dei uma vez eu eles amaram a folha de amora eu nunca mais dei porque aqui na minha região é meio difícil de encontrar eu só vi uma vez um pé de amora e o bicho era tão pequenininho que eu arranquei só um pedacinho para testar mesmo então é no caso assim dá todo dia eu nunca testei mesmo não rapaziada a próxima pergunta quem fez foi o heitor ribas o meu porco na índia macho está bem magrinho e ele ficou menor dizendo ele ele era risco e a gente pega nele ele anda devagarzinho é no caso ele perguntou se tem alguma relação porque ele já pegaram o coronavírus mas assim heitor é na realidade esses animais aqui nunca ouvi falar é de casos de covid-19 nesses bichos nunca ouvi falar de casos e também nunca ouvi falar de algum estudo que comprova isso tá entendendo mas assim é no caso eu acho muito improvável viu eu acho muito improvável é porque querendo ou não é no caso a covid-19 que está presente em seres humanos é uma coisa assim que é muito distante dos porquinhos da índia até mesmo porque o sistema imunológico é diferente a reação do corpo é diferente então é creio eu que foi um vírus que se adaptou ao ser humano tá entendendo era um era um vírus que era encontrado somente em morcegos ele se mutou e passou a no caso ser encontrado em seres humanos mas em porquinhos da índia eu acho muito difícil ter esse tipo de relação eu já vi casos em cães em cães também são casos assim é bem distantes entendeu são casos bem difíceis de encontrar mas em porquinhos da índia eu acho muito improvável meu irmão eu acho mais provável mesmo ser alguma doença relacionada à alimentação ou a mal alimentação mesmo do animal tá entendendo a ausência de vitamina c porque se você notou que o animal emagreceu pode também ser a questão do desgaste dentário aqui para quem não sabe o desgaste dentário é uma coisa que deve acontecer nos nesses animais porque esses bichos aqui eles têm um crescimento de dente constante então com isso é você pode notar alguns tipos de problema principalmente relacionado a dente o dente cresce muito a ponto do animal não conseguir mais se alimentar direito tá entendendo então é bom ficar de olho em relação a esse tipo de coisa viu rapaziada mas é um caso bem provável sobre a questão dessa doença viu a próxima pergunta eu achei bem interessante que foi o lide sampaio é a pergunta que ele fez o seguinte ítalo boa noite porquinhos da índia pega carrapato por gentileza tira essa dúvida e qual remédio utilizar para eles ou então lide na na realidade esse negócio de carrapato em porquinhos da índia é uma coisa que é bem rara viu você encontrar na realidade eu nunca ouvi nenhuma pessoa relatando é tipo assim a pessoa tem um cachorro tava com carrapato e acontecer do carrapato ir para o porco na índia mas o seguinte é já vi carrapato até em gente em pessoas mas são casos que são isolados são casos raros tá entendendo é então o seguinte em porquinhos da índia eu acho bem raro acontecer primeiramente por conta da pelagem do animal é uma pelagem densa uma pelagem que é muito densa em algum principalmente animais de pelagem longa ó tamanho do pelo desse bicho que é praticamente um carrapato entrar aqui dentro mas por exemplo caso aconteça em pode acontecer principalmente animais de pelagem curta mas é como eu estou falando é no caso é é bem raro acontecer mas não é descartável a chance tá entendendo mas eu nunca ouvi falar casos assim se de carrapato em porquinhos na índia é outra coisa em relação ao tratamento é eu já vi diversas pessoas utilizando sabonetes para tratar ou até mesmo comprimidos para cachorros é eu nunca ouvi falar assim de um comprimido específico para roedores mas um remédio que eu utilizo aqui que é o sign incidente pulgas no caso é o mata cura mata cura ele é muito bom para diversos parasitas externos principalmente parasitas de pequeno poste como por exemplo lêndias piolhos então ele combate muito bem mas é bem provável você pode ter certeza e praticamente descartar essa chance de um bichinho ter carrapato olha rapaziada outra pergunta aqui que eu achei fenomenal quem fez foi o youtube bombe estúdio então youtube bombe estúdio meu irmão obrigado pela pergunta viu embora responder a pergunta dele foi a seguinte ítalo como eu faço para diminuir o cálcio da alimentação dos porquinhos da índia então é youtube bombe na realidade o cálcio ele está presente em alguns alimentos dentre eles a ração de coelho alfafa cenoura e dentre outros tem diversos alimentos que tem a questão do cálcio mas é mais alimentos assim processados tem alguns naturais sim mas vou para os alimentos que tem uma quantidade boa de cálcio no caso é a ração de coelho então o que você pode estar fazendo diminui a ração de coelho e foca em mais alimentos naturais como capim feno frutas verduras folhas então alimentos verdes você pode ter certeza que praticamente todos eles têm uma quantidade muito pequena de cálcio então não vai afetar em praticamente nada na alimentação do seu bichinho certo então é isso aí rapaziada as perguntas do dia foi essa eu só tenho a agradecer vocês por tudo de bom viu muito obrigado pelos 19 mil inscritos e um bora que bora rapaziada completar 20k aí você já sabe que tem uma uma surpresasinha top pra vocês hein rapaziada o vídeo a gente utilizou também esse último aqui foi nosso coronezinho rapaziada bicho manso pra caramba olha rapaziada muito manso só andei tosando a pelagem dele porque o pelo dele tava enorme rapaziada mas é isso aí deixa o like aí família e é nóis se inscreve hein valeu e aí e aí e aí